Olá, meus amigos, boa noite para você que me acompanha agora nesse momento por intermédio deste vídeo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Este canal que é o canal da família brasileira. Lembrando a todos que não trabalhamos aqui de forma alguma com mentiras. Gostamos de ser transparente para os nossos inscritos aqui do canal. Então, se não for pedir demais, quer acompanhar o caso da Ana Sofia todos os dias aqui conosco, trazendo informações verídicas, trazendo novas atualizações do caso, então fica aqui comigo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações na opção Todas. Fazendo assim, você irá receber todos os vídeos aí no seu aparelho celular, tá bom? Também deixe o seu like, porque o like serve para o YouTube, a plataforma aqui do YouTube, assimilar a que você gosta do nosso trabalho, do nosso conteúdo, e assim ele vai recomendar para outras pessoas, para que este caso seja divulgado até que ele seja ilucidado. Tudo bem? Olha só, uma informação bombástica. Acabamos de saber, chegou aqui em nossas mãos, e eu quero, através da minha colinha aqui, tá? relatar esta notícia, esta informação, preciosíssima, gente. É uma bomba no caso da menina Sofia, e eu quero compartilhar com vocês esta informação. Olha só, pessoal. Primeiro, a polícia estava tratando o Tiago como um suspeito. Quando foi no dia de ontem, eu trouxe aqui para vocês a informação que o Tiago deixou de ser suspeito e agora está sendo investigado. Mas outra bomba explodiu e uma nova informação, no mesmo dia de ontem, surgiu para nós. Não é só o Tiago que está sendo investigado, mas também a mulher dele, a professora, isso mesmo, a professora que só estava sendo uma suspeita da polícia. Mas agora ela passa a ser também investigada pela polícia, pelo desaparecimento da menina Sofia, de apenas oito anos de idade. Mas no dia de hoje, gente, chega uma nova informação sobre o Tiago, tá? E também, esta informação envolve a sogra do Tiago, a mãe da professora. Olha essa bomba aqui. Coloca aí exclusivo, pessoal, porque dá trabalho para fazer. Dá trabalho colher informações. Dá trabalho vir aqui transmitir para vocês a notícia do jeito que ela chega. Então, aqui não estamos acrescentando nada. Estamos ditando esta notícia da forma que ela chegou até nós. Então, ó, o Tiago agora é investigado. A esposa dele, a professora, é investigada. E agora uma bomba. A polícia faz apreensões e também investiga uma terceira pessoa, que é a mãe da professora, a sogra de Tiago. Meu Deus do céu, caso Sofia bombástico. Sogra de Tiago é investigada agora pela polícia. A polícia fecha cerco. E agora eu quero ver. A bomba já explodiu. A bomba já detonou. Agora eu quero ver. A polícia está cercando tudo. A polícia está descobrindo todos os dias novas informações e pistas. Agora é a família completa, hein? A sogra investigada. A sogra... A polícia apreendeu algumas coisas dentro da casa dela. E outra coisa, bombástico. Foi apreendido também o celular da sogra de Tiago. A quebra de singilo foi feita. A polícia está no caminho certo. A qualquer momento, a polícia pode trazer as informações para nós da prisão dessas pessoas. Porque a polícia está investigando a força. A sogra do Tiago, o celular dela acaba de ser apreendido. O Tiago também está sendo investigado. E a professora está sendo investigada também. Então, ó... Quem causou este mal para a menina Sofia de apenas oito aninhos de idade, se preparem. Ou se preparem. Se preparem porque pode ser um. Se preparem, porque pode ser mais de um. Pode estar deste meio aí uma terceira pessoa. Primeiro Tiago. Segunda esposa dele. E agora entra no meio a sogra de Tiago. A polícia apreendeu o aparelho celular da sogra de Tiago. E a polícia continua interrogando essas pessoas. E com certeza a polícia vai intimar outras pessoas para novos depoimentos, hein? Para novos esclarecimentos. Porque a polícia está cada dia mais perto de descobrir toda a verdade. de descobrir quem foi que deu o chá de sumiço na menina Sofia de apenas oito aninhos de idade. O sofrimento da família de Sofia é grande. É enorme. Essa família não tem tido paz mais para viver. A mãezinha Socorro está completamente desolada, querendo informações sobre o paradeiro da sua filha. E, gente, nada mais justo. Nada mais justo do que a polícia cair em campo, continuar no pé dos suspeitos e também dos investigados para descobrir o mais rápido possível quem fez esta barbaridade com a menina Sofia. É um momento muito tenso, é um momento de muita preocupação, de muita angústia. Mas nós, aqui, do nosso canal, a produção e a minha pessoa, estamos aqui sempre ligadinhos nas informações para fornecer para vocês aqui do canal a notícia do jeito que ela é. Então, continua aqui conosco, novas informações, a gente vai voltar aqui no canal e vai trazer com muita propriedade para vocês. Deus abençoe sua vida, tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.